O turno, na verdade, é muito grande, gente. Olha lá, a pedra caindo, olha lá. Toma cuidado. Camadas de gelo e terra, olha o desenho que forma. Meu Deus do céu. Não vão, não vão, não vão. Volta todo mundo, volta. Meu filho, sempre que eu falo, eu falo. Meu Deus do céu.